Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Deputado, como refere no vosso projeto de resolução, a habitação é um dos principais problemas dos portugueses. Estamos de acordo. E, por isso, esta iniciativa parlamentar do PSD tanto se justifica e é tão urgente. Porque é dever deste Parlamento contribuir para resolver os graves problemas da habitação, algo que, estou certo que o Sr. Deputado também concordará comigo, não é manifestamente atingido pelas medidas do Governo, que é importante saber fazer. E sobre saber fazer, não importa hoje recordar, até por faz 30 anos, sobre essa importante medida, aquilo que foi a resposta dada pelo Governo do PSD. Portanto, relativamente através do PER, o maior programa de realojamento de sempre, que erradicou a chaga das barracas nas áreas metropolitanas e que a todos devem ser de orgulho. O Sr. Deputado, uns podem ter o social na boca, mas o PSD sabe realizar, sabe concretizar e esta é uma grande diferença que importa aqui também realçar. E também hoje, Sr. Deputado, apresentamos propostas muito concretas, desde logo para reduzir o impacto junto das famílias do maior agravamento de taxas de juros em décadas, que sujeita 74% das famílias a graves dificuldades financeiras. E o Sr. Deputado, não sei se a sua bancada não terá lido ou não terá percepcionado e percebido as propostas do PSD, mas importa que fique claro e questione relativamente ao seguinte, concorda ou não, tal como defendido por nós, que os bancos sejam obrigados a propor aos clientes uma alternativa de crédito à habitação com taxa fixa. Apoia ou não o nosso projeto de lei de rescalunamento dos créditos à habitação, permitindo que o pagamento pelo acréscimo por juros seja adiado e assegurando assim às famílias uma prestação mensal estável e previsível. E que não tenha qualquer agravamento para o consumidor, porque é importante aqui frisar que importa proteger o consumidor e, portanto, a lei deve garantir que desta renegociação não possa resultar, quer junto aos bancos, quer junto ao Banco de Portugal, qualquer risco ou marcação do cliente como reestruturado ao cliente de risco. Estas são algumas questões que importava aqui ver o PCP e os demais partidos associados, porque são propostas concretas que queremos ver acolhidas, não porque sejam desta ou de outra bancada, mas porque respondem com eficácia e competência ao problema concreto dos portugueses. Muito obrigado.